Música Convidamos a todos a ficarem de pé Música Música Mossos queridos irmãos, pastor Josué Brandão Louvado seja o nome do nosso Deus para todos sempre Amém Meus amados irmãos, distinta igreja Eu vos saúdo na doce paz do Senhor Jesus Amém Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus Amém Quero saudar Muito respeitosamente Pastor José Antônio dos Santos Pastor presidente desta igreja Bem como Desta convenção Obrigado Quero saudar os membros da diretoria Desta convenção do estado de Alagoas e da igreja aqui em Maceió E dizer da minha alegria em estar convosco nesta noite Meus irmãos Eu estava meditando aqui Que você nunca se acostuma a pregar Há 22 anos eu prego E ainda consigo ficar tenso Nervoso A boca seca Esse negócio é bem interessante Mas vamos abrir as nossas bíblias Eu não vou pregar hoje Eu vou trazer apenas uma reflexão Rápida A palavra que Deus me trouxe ao coração Para compartilhar com os irmãos Sinceramente Eu particularmente Não a pregaria Num culto deste Eu preferiria pregá-la Num culto dentro da igreja Naquele culto de palavra mais pastoral Tá Mas o Senhor Pelo seu espírito Insistiu com a minha alma No sentido de que esta palavra Fosse a nossa reflexão Então por favor Abra comigo a sua bíblia No evangelho segundo Escreveu São Mateus Evangelho segundo Mateus Mateus capítulo de número 6 É um texto muito conhecido Muito conhecido Mateus capítulo de número 6 Versículo de número 33 Diz assim Mas Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vui serão Acrescentadas Mas Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vui serão Acrescentadas Coloque a mão no peito assim Por favor E diga comigo Senhor Eu quero Eu quero Desfrutar Desfrutar De relação íntima Contigo Contigo Amém Amém Tem um cântico que diz assim Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Do Senhor Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Do Senhor Enche agora A minha alma Enche até Transbordar A minha alma Hoje implora Vem Minha vida Tocar Santo Espírito Cante orando Cante orando Santo Espírito Santo Espírito Do Senhor Sua voz Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Do Senhor Enche agora A minha alma Enche até Transbordar A minha alma Hoje implora Vem Vem Minha vida Tocar A minha alma Hoje implora Vem Vem Minha vida Tocar Aleluia Aleluia O Espírito de Deus permanece Ativo Na sua igreja Poderoso Diretor da igreja A força impulsionadora da igreja O Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos esta noite Sobre intimidade com Deus Intimidade com Deus O texto que nós lemos Compõe o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha Este Sermão é considerado pelos eruditos o mais célebre de todos os sermões em todos os tempos Fossemos fazer uma divisão literária do Sermão da Montanha Ele poderia ser dividido em seis partes distintas Na primeira Jesus trata das bem-aventuranças Que são promessas de Deus para aqueles que ingressam no seu reino A segunda parte do Sermão da Montanha São os princípios éticos Dos ensinos do Senhor Jesus A terceira parte do Sermão Jesus de maneira proposital faz um contraste Entre a ética dos seus ensinos E a tradição legalista da religião judaica De modo particular nos dias em que Jesus estava vivendo A quarta parte do Sermão Trata da narrativa de uma parábola Que exemplifica Toda a estrutura do que está sendo dito Ou seja Jesus diz Aquele que ouve a minha palavra E não pratica É semelhante A um homem que constrói a sua casa sobre a areia Aquele que ouve esses meus ensinos E coloca em prática É semelhante ao homem que constrói a sua casa Sobre uma rocha Então ele está fazendo uma parábola Trazendo um exemplo Uma ilustração prática De tudo aquilo que ele estava ensinando E orientando os seus ouvintes A quinta parte do Sermão É quando Jesus faz a aplicação dos seus ensinos Chamando os seus ouvintes A não transformarem toda a sua orientação Em apenas um sermão para ser elencado Para ser aplaudido Mas ele deixa muito claro Que estava estabelecendo um modelo de vida Um estilo de vida Uma regra de vida E Jesus conclui com a última parte do Sermão da Montanha Onde ele trata de promessas Graça e paz Graça e paz para aqueles que obedecem a sua orientação O texto que nós lemos Está dentro deste bojo Desta sexta parte do Sermão da Montanha Começando no versículo 25 Quando Jesus traz uma série de promessas De garantias Para aqueles que obedecem aos seus ensinos Mas o que é interessante neste versículo Que nós lemos de modo particular De modo especial É que diferente do que a maioria de nós pensa Jesus não está tratando de suprimento material Jesus não está tratando de provisão material Jesus está tratando de relacionamento Ele está deixando muito claro Que se você, se nós Estabelecermos uma relação pessoal com Deus A partir da observância dos seus ensinos e princípios Nós não teremos Que viver ansiosos acerca de nada Porque o Pai Celestial já estará cuidando de tudo Diz aí para o irmão do seu lado O Pai Celestial já está cuidando de tudo Mas entenda isso A base desta orientação não é provisão A base desta orientação é relacionamento Jesus está dizendo Se relacione com Deus E você simplesmente não precisará pedir nada Porque antes que você peça O Pai Celestial já sabe de todas as coisas E já vai cuidar de providenciá-las Eu acho que você devia dar uma glória a Deus Glória a Deus Se nós observarmos a Bíblia Sagrada inteira Vamos perceber Que a Bíblia é um livro de relacionamentos É um livro de comunhão O Deus a quem nós servimos é um Deus de comunhão A Bíblia fala de comunhão A Bíblia fala de relacionamentos E comunhão na família Comunhão na igreja Comunhão com os vizinhos Aliás A Bíblia fala de comunhão até com os inimigos E trata de maneira muito especial Do propósito de Deus E ter conosco uma relação Que não seja superficial E nem seja nos termos da religião judaica Onde Deus era tratado Na terceira pessoa Da conjugação verbal A oração de Jesus ensina isto Quando ele diz assim Pai nosso Que está nos céus Esta oração Demonstra uma relação Tão pessoal Com o Pai Que os discípulos Ficam encantados E conversam com Jesus E dizem assim Senhor Ensina-nos A orar Em outras palavras Nos ensina a orar assim Nós queremos esta comunicação Porque o escriba judeu Todas as vezes Se escrever o nome de Jeová Precisava de uma pena especial De uma tinta especial E a verbalização Raríssima Desse nome Requeria que estivesse posto Repito Na terceira pessoa Da conjugação Para não se correr o risco De blasfemar Do nome do Todo-Poderoso Jesus vai orar E em vez de colocar Deus Lá longe Ele chama-o de Abba Abba Pai Meu Pai Papai Pai querido Ou seja A oração que nós mais fazemos Na história É Jesus Trazendo Deus Para perto É uma aproximação É uma aproximação É uma oração De intimidade Alguém está me entendendo Diga amém Amém Dá um toque no irmão do seu lado Não se ofende não É porque como eu disse Eu estou trazendo uma reflexão E talvez eu seja mais didático Do que pregador Diz para o irmão do seu lado Deus quer ter intimidade contigo Deus quer ter intimidade contigo Vou repetir Deus É um Deus De relacionamentos No Gênesis capítulo de número 1 Versículo de número 26 Quando ele vai criar o homem Ele diz assim Façamos O homem A nossa imagem E conforme a nossa Semelhança Se o irmão já leu o capítulo 1 Do Gênesis Vai perceber Que todas as obras criadas Foram feitas pelo poder do Haja Mas do homem Ele não diz Haja Ele diz Façamos Que subentende Que ele Trapalhou A formação do homem Quando Deus Conversa com Moisés No êxodo capítulo de número 4 E ele diz assim Eu fiz A boca do homem Eu fiz O olho do homem Eu fiz o nariz do homem O texto literal ali é Eu desenhei Eu construí ontem Do jeito que eu queria Então observe Que para o sol Ele diz Haja Para o planeta Ele determina o haja Para a luz Ele diz Haja Mas para o homem Ele toca Ele se relaciona Ele se aproxima Aleluia Aleluia E quando ele termina De montar O boneco de barro E estará inerte Parado Sem vida Olha a intimidade Ele chega nas narinas E Agora O criador Mais do que montar Um boneco Compartilha A sua essência Relaxe Seu espírito de vida E esse desejo De Deus Estou falando De intimidade E o irmão Vai me entender Esse desejo De Deus É tão Extraordinário Que ele Toca Ele monta Ele desenha O homem Depois Sopra A sua essência De vida No homem E mais Jeová Jeová tem uma agenda Diária Todos os dias A tardinha Jeová toca A campainha Da casa Do irmão Adão E da irmã Eva E diz Vim tomar chá Com torrada Imagina a Tadivá De todo Final de dia Deus Não Não Eu não estou Falando De um homem Especial Eu estou Falando De Deus Chegar Na tua casa E dizer Eu vim Bater papo Contigo Eu vim Conversar Com você Eu vim Saber Como é Que está A sua vida Eu quero Conversar Um pouco Sobre os Seus sonhos E sobre os Seus projetos Ah Dão glória O nome Disso É Intimidade Diga comigo Assim Deus Vai na minha Casa Todo dia Fica com a Gente O senhor É bem Vindo lá O irmão Observa Aqui Que há Uma relação Pessoal Entre o Criador E a Criatura Agora Observe Que Adão Peca E quando Adão Peca Essa intimidade É rompida A amizade Foi arranhada E prejudicada Agora A intimidade Pretendida Com toda A criatura Vai se restringir A aqueles Que quiserem Se adequar A os critérios Do grande amigo Mas ele encontra Alguns Gênesis Gênesis 5 24 Olha que expressão Linda Que a gente Normalmente Lê e passa Direto Até porque É uma genealogia E genealogia É a parte Mais cansativa Da Bíblia Aí a gente Passa Mas vai lá Falando Que fulano Gerou a fulano Que gerou a fulano Que gerou a fulano Que gerou a Enoque E Enoque Andou Com Deus O irmão não me ouviu E Enoque Andou Com Deus E não se viu Mais Porquanto Deus Para si O tomou A amizade A intimidade Entre Deus E Enoque Foi se tornando Tão Próxima Que chegou o momento Que Jeová Olha para Enoque E diz assim Enoque Quero levar você Para morar Na minha casa Vem morar Comigo Aleluia Eu estava em Brasília Com um pastor E ele me levou Num shopping E ele dirigia Mal demais Pelo amor De Deus Ele estava tentando Estacionar um carro Onde cabiam três E o dele não entrava E ele ia E voltava E ia de novo E voltava Quando ele viu Que demorou demais Para disfarçar Ele fez assim Pastor Josué Quando é que você acha Que Jesus vai voltar? Eu disse sinceramente Eu acho que Jesus vai voltar Antes de você conseguir Estacionar esse carro Na verdade Por que eu ponderei isso aqui agora? Porque eu acho Que Jesus vai voltar Quando a relação da igreja Com ele estiver Tão íntima Que a terra Não nos atrairá mais Dá um toque assim No vizinho E fala com ele Intimidade com Deus O que é que isso tem a ver Com Mateus 6,33 Irmão Josué Calma Nós vamos chegar Você vai entender Mateus 6,33 Não está lá De paraquedas Gênesis 6 Deus é um Deus De relacionamentos Jeová olha Ele está na terra E percebe Que a corrupção Generalizou E o pecado Chega num nível Que a vida diz Que ele se arrependeu De haver Criado O homem Mas nesse universo Deus encontra Um camarada E o texto Diz dele assim Noé Andava Com Deus Aí Jeová diz assim Eu vou exterminar tudo Vou acabar com tudo Mas Vou poupar Quem anda comigo Ei Quando nós andamos Com Deus Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás Atingido O diabo Não te poderá Tocar E só vai acontecer Na tua vida Algo Se Deus Estiver Estabelecido Aquilo Como propósito Porque você Anda Com ele Aleluia 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 É que a igreja Não entendeu ainda Que vida cristã É mais do que Santa ceia Uma vez por mês Vida cristã É mais do que Culto Duas, três vezes Por semana Vida cristã É mais do que Aplicar-se De algumas coisas Para atender Princípios e padrões Vida cristã É Relacionamento Com Deus E quando nós Nos relacionamos Com ele Abrir mão De qualquer coisa Não é preço É privilégio É prazer É isso que nós Temos que entender Diga amém Estou concluindo Diga comigo Intimidade Com Deus Abraão A Bíblia chama Abraão De Amigo De Deus Vou fazer uma pergunta Lógica Básica Que o irmão Pode responder Sem medo de errar Deus é soberano Sim ou não? Deus precisa pedir Permissão Alguém Pra fazer alguma coisa Sim ou não? Não Deus é Deus E acabou Deus é Deus Se nós Crermos nele Se nós não Crermos Ele é Deus Se tudo estiver Bom Deus é Deus Se tudo estiver Mal Deus é Deus Se o vulcão Entrar em erupção Deus é Deus Se cair meteoro Deus é Deus Se a barragem romper Deus é Deus Se não romper Deus é Deus Nada abala O seu governo Nada abala O seu comando Deus é poderoso E controla Todas as coisas Olha que coisa linda Jó 37 Aliás Jó 37 38 39 40 Eu chamo de Os capítulos Da grandeza De Deus Dá uma lida Jeová diz assim Jó Eu digo A relva Brota E ela brota Depois eu digo Murcha E ela moça Ele diz assim Jó Eu digo aos rios Venham E eles nascem Depois eu digo Parem E eles congelam Pelo sopro Da minha boca Eu vi um dia Um pregador Dizendo assim Levei Jeová No canto Da parede Ai ai Depois do culto Na hora da janta Ele me deu uma deixa E eu falei Aquele papo lá De levar Jeová No canto Da parede Você levou uma aranha Jeová Não vai no canto Da parede Para ninguém Olha o que Que a Bíblia diz Dele em Gênesis Jó 37 Eu chamo Os raios Pelos nomes E eles apresentam-se A mim E dizem-me Eis-nos aqui Eu li hoje Que a terra É atingida Por cerca De cem mil Raios Por minuto Por minuto E Jeová Diz assim Quando eles Se apresentam A mim Eu digo Vão E caiam No deserto Ou nos oceanos Onde não há Habitantes Para que a terra Não seja destruída Cem mil Raios Por minutos Atingem a terra Quantos Bateram em Maceió Hoje Nenhum Sabe por quê? Porque Jeová Determinou Onde eles Iriam cair E eles Lhe Obedeceram Deus Pode falar língua estranha Pode chorar Pode dar glória a Deus Agora Esse Deus Que chama Raio Pelo nome Resolve Destruir Sodoma E Gomorra E os anjos Já estavam lá Para executar A tarefa Aí ele Para e diz assim Posso eu Porventura Fazer alguma coisa Sem antes Me comunicar Com meu amigo Abraão 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 Ai irmão Por favor Isso é grande demais Não foi Abraão Quem cobrou Nada de Deus Foi a intimidade Quando você tem intimidade com Deus Não precisa cobrar nada dele Pode ficar tranquilo O que a amizade fala A intimidade fala A relação fala Não precisa ir para Deus Lamurear nada Você tem relação com Ele Ele está vendo tudo E vai se comunicar contigo Aleluia Moisés Depois de Moisés Eu venho para Mateus E a gente ora Moisés estava no Monte Sinai Pastoreando as ovelhas Do sogro Getro Aí Jeová desce Numa sarça Que começa a queimar Mas não se consome Moisés era um cientista Irmão Um filósofo Um pensador Um estudioso Formado em todas As ciências e letras Do Egito Então Moisés Sabia explicar Aquele negócio Cientificamente Só que o fato De a sarça Não se destruir É estranho Nem a ciência Explica Aí Moisés Chega para ver Quando ele chega Aperta a voz Prata de leite Moisés Moisés Tira a sandália dos pés Você pisou em terra santa Aqui tem limite Quando Moisés Vai conversando com Deus Eu gosto disso Porque Deus vai dando A Moisés A missão E aí Moisés Diz assim Quem sou eu? Aí eu gosto demais Porque João Vai dizer assim E quem disse que é você? Sou eu Não é você que vai fazer nada Não, meu amigo Sou eu Pode ler lá Que Deus não disse Eu estou contigo Ele disse Eu sou contigo Ou seja Sou eu que vou fazer Você é só minha ponte Você é só meu canal Meu porta-voz Meu instrumento Mas quem vai fazer? Sou eu, Moisés Aí Moisés pergunta assim Tá Uhum E quem és tu? Tá E aria E acha E aria Eu Sou O que sou Pra você entender melhor Eu sou O que sempre serei Tá Não entendeu Eu sou O que você precisar Que eu seja Quer que fique melhor? Se você tiver fome Eu sou o pão Se você tiver sede Eu sou a água Se você estiver doente Eu sou quem te sara Se você estiver fraco Eu sou a força Se você estiver caído Eu sou quem te levanta Se você estiver desanimado Eu sou o ânimo Se você estiver na guerra Eu sou vitória Estão te perseguindo Eu sou refúgio Eu sou o ânimo Eu sou o ânimo Eu sou o ânimo Eu sou o ânimo Há uma presença Nesse lugar Dá liberdade A Ele Onde o irmão Estiver No coral De mulheres Na bancada De pastores E esposas Na orquestra Dá liberdade Nessas laterais Há Uma presença Gloriosa De Deus Neste lugar Começa uma relação de intimidade Entre Deus e Moisés Estou agilizando Aí um dia Moisés toma uma decisão Números 11 Arão e Miriam não gostam da decisão de Moisés E chegam em casa falando mal de Moisés Era uma briga de família Porque Arão e Miriam eram irmãos de Moisés Mas não se podia esquecer que Moisés Era a autoridade de Deus no arraial E tinha intimidade com o Todo-Poderoso Aí Arão e Miriam chegam lá em casa conversando assim Quem Moisés está pensando que Deus só fala com ele Eu sou profetista Arão Aí Arão diz assim E eu sou sacerdote Ele está pensando o que da vida Aí o amigo ouviu O amigo ouviu essa fofoca E não gostou E diz assim Moisés Chama Arão e Miriam e vai lá na tenda Que eu quero conversar com vocês Estrela Aleluia Números 12 Está na Bíblia irmão Está na Bíblia Quando Arão e Miriam chegam na tenda com Moisés Jeová abrada de cima do propiciatório E diz assim Arão Sim senhor Miriam Sim senhor Olha que coisa Deus fala Olha que coisa Se houver Ei eu vou repetir Você já ouviu dizendo Se houver Em Israel Um profeta Apresentem a mim Porque eu não conheço Descredenciou Miriam Descredenciou Arão Se houver profeta Em Israel me traz Porque eu não encontrei ainda E se vocês me trouxerem um Eu vou falar com ele Em sonho Ou em visão Ah Mas com o meu servo Moisés Eu converso Eu converso Pede a pede Cara a cara Olho a olho Quem tem línguas Fala línguas Quem tem glória Dá glória Quem tem aleluia Diz aleluia Como é o nome disso irmão? Como é o nome disso aqui Que Deus apresenta Arão e Miriam? Intimidade Vamos para o Novo Testamento Para a gente concluir No versículo 33 Que nós lemos Já entendeu O que é que o Espírito Santo Está querendo Para a sua vida Não já? Quem já entendeu Levanta a mão Então já posso parar Eu só quero lhe trazer Mais uma revelação De Deus Para a gente concluir No Novo Testamento Nós encontramos E o anjo E o anjo diz Não temas Achasteis graça Aos olhos do Senhor Em teu ventre Conceberás Dará luz a um filho Seu nome será Jesus Porque ele salvará o mundo De todos os seus pecados E Deus lhe dará o trono Do seu pai Davi O seu reino será eterno Nunca terá fim Você vai ser mãe Do rei eterno Olha que revelação Ah, como se dará isso? Uma vez que eu não conheço o varão Oh Maria Intimidade Maria O Espírito do Senhor Virá sobre ti E te cobrirá Com a sua sombra Aleluia Como é que José Lida Com uma mulher Grávida Naqueles dias Cujo filho Não era dele Como encarar Uma mulher Com o ventre Crescendo E ele olhar E dizer Não, a coquei Só dá para fazer parte De certos desafios Do plano de Deus Quem tem intimidade Querido Porque de madrugada E se fosse no sertão De madrugadinha O anjo aparece A José E diz assim Corre não Não temas receber Maria Como tua mulher Porque o que nela Está gerado É coisa fora de série Não é normal É incomum É espiritual É coisa do Espírito De Deus Ei José não está nem aí Para o que vão dizer José não se importa Para o que vão falar José não se importa Para os questionamentos José não está nem aí Para a briga teológica Que até hoje A teologia católica Tem e manter Ele resolveu Ele resolveu Fazer parte De um plano De Deus Que ninguém Compreenderia Como o nome disso? Intimidade Aí quando Jesus nasce Com licença Vai José e Maria Com a criança Para apresentá-lo Quando chega lá Tem um ancião Olha para esse ancião Olha para esse ancião Quem disse a ele Irmão Quem falou com ele Quando ele pega o menino Quem disse a Simeão Que era o menino Irmão Simeão disse assim Agora posso morrer Jeová Já posso ir Já posso descansar Porque os meus olhos Contemplam a tua salvação Só quem tem intimidade Com Deus Entende Quando está segurando Uma promessa Quando está diante De uma mudança De dispensação Só quem tem intimidade Com Deus Percebe Quando ele está estabelecendo Um marco na história E um novo momento Mas Se estamos falando De intimidade E amizade com Deus Como é que nasce Uma amizade Amizade não se fabrica Em micro-ondas Amizade requer reconstrução Requer construção Tem que investir nela Eu não sou seu amigo Só porque lhe encontro Na igreja E ligo a paz do Senhor Depois do culto A amizade é convivência A gente precisa se conhecer Amigos passam a conhecer Virtudes e defeitos Ezequiel 47 Exemplifica isso Não vou mais Falar do texto Porque o tempo Já não me dá A permissão Mas Ezequiel Vai avançando Num processo De relação com Deus Gradualmente Momento a momento Amizade é isso O que Nós estamos fazendo Para Tornar íntima A nossa amizade Com Deus Eu tenho o número Do telefone Do pastor José Antônio Permita-me usar Seu nome Aí eu ligo Para ele Digo assim Pastor Estou sufocado Me empresta Cinco mil reais Aí ele me empresta E eu pago Porque eu pago Minhas dívidas Pago para o pastor Mais seis meses Eu ligo de novo Pastor Antônio Sufoquei de novo Empresta dez Ele me empresta Eu paguei a primeira dívida Vou pagar a segunda Pago Mais um ano Eu ligo de novo Pastor José Antônio Empresta vinte Paguei cinco Paguei dez Ele me empresta vinte Eu vou pagar Só que O pastor José Antônio Vai perceber Que eu só ligo Para ele Quando estou Precisando De alguma coisa A próxima vez Que o telefone De ele tocar E ele olhar Na tela E ver Meu número O que ele vai pensar? Está precisando De dinheiro Olha para mim O que é que Deus pensa Quando você Ajoelha Intimidade Intimidade Não é ajoelhar Porque está Precisando De um milagre Porque amigo Liga Porque lembrou Do dia do aniversário Amigo Liga Porque passou No bairro E disse assim Sentir saudade De você Quero te ver Amigo Liga Porque diz assim Quero pagar Um almoço Para você Hoje Amigo Liga Para não dizer Nada Liga Só para ligar Ei Intimidade Com Deus Só surge Quando você Ajoelha Não porque Precisa De um milagre Mas porque Gosta Da presença De Deus E quer Estar Com ele Quando Jesus Diz Buscai primeiro O reino de Deus Leia o contexto 25 25 em diante Ele está dizendo Se relacione Com o pai Não se preocupe Com as coisas Terrenas Busque o que é Espiritual Como assim? É No versículo 32 Ele explica Se você Buscar o que é Espiritual O pai Já sabe Das coisas Materiais Que você Precisa Antes de você Pedir Sabe o que ele está Dizendo? Amigo Conhece a necessidade Do outro E não precisa Que o outro Fique se humilhando Para receber Amigo Serve pelo prazer De atender Um amigo Eu estou Sem casa Para morar E você É meu amigo Nós brincamos Juntos Joramos Juntos Almoçamos Juntos Trabalhamos Juntos Vamos pra igreja Juntos Você sabe Que eu não tenho Onde morar E você Tem duas As casas E uma Está fechada Você vai Me deixar Morar Debaixo Da ponte Sim ou não? Sim ou não? Não O amigo Vai dizer Senhor Eu tenho Uma casa Você pode Morar lá Até você Conseguir Resolver Sua situação Não precisa O pedir O amigo Contempla É isso Que Jesus Está dizendo Busque o reino De Deus E a justiça E você Não precisa Nem se preocupar Em pedir O resto Eu cuido Eu providencio Eu mexo O que for necessário E te dou E te dou Aleluia Glória a Deus O que eu quero Que você entenda Irmão Concluindo É que se você Investir em intimidade Não precisa Se preocupar Com mais nada Diz aí Para o seu vizinho Invista em intimidade E não se preocupe Com mais nada Deixa eu contar Para os irmãos Eu tenho um amigo Ele é cego É pastor E ele brinca comigo E diz assim Josué Eu não preciso Nem fechar o olho Para orar Já está fechado A igreja Que esse meu amigo Pastoreia Sofreu uma ação judicial O pastor Ismael O conhece E se pedia O fechamento Da igreja E naquele período Eu vim a Salvador Fazer o casamento Da filha De um deputado E haviam algumas Autoridades presentes Inclusive o juiz Daquela comarca E eu fui conversar Com ele E o juiz Me diz assim Pastor Josué Eu já li E reli O processo Do seu amigo Eu tenho simpatia Pela igreja Minha mãe Era evangélica A minha mulher Frequenta uma igreja Evangélica Eu gosto Dos evangélicos Mas não tem jeito Do seu amigo Ganhar a causa Ele vai perder A sentença Vai ser desfavorável Irmão Se o juiz Que está julgando O processo Diz um troço Desse Significa que a sentença Já está dita Eu não disse isso Ao meu amigo Porque ele ia entrar Num estado de angústia Muito grande Fiquei orando com ele A última audiência Ia ser numa quarta-feira Ele chegou na minha casa Na terça Por volta de quatro e meia Da tarde E foi para o meu gabinete E ajoelhou para orar E eu ajoelhei com ele Umas seis horas Eu disse para ele assim Vou levantar Porque eu tenho culto Hoje à noite Ele disse assim Eu não vou para a igreja Vou continuar orando Eu fui para o culto Voltei por volta De dez e meia Da noite Ele ajoelhou cinco horas Por volta das dez e meia Eu cheguei Ele estava de joelhos E eu disse a ele Vamos tomar um café Fazer um lanche Ele disse Eu não quero interromper A oração Eu vou continuar orando E eu tomei um banho Lanchei E ajoelhei com ele Orei até por volta De uma da manhã Uma da manhã Eu disse assim Jailton Eu vou levantar Para descansar Porque eu cheguei de viagem E ele disse assim Pode ir dormir Eu vou orar mais um pouquinho Por volta das três da manhã Eu acordei E saí do quarto E fui ver meu menino No outro quarto Quando eu abri a porta Do quarto que eu estava Eu ouvi um barulho Da sala E eu pensei assim Não é possível E eu fui Quando eu olhei Ele estava de joelhos Eu voltei de costas E fui dormir Seis e meia da manhã Eu acordei Para levar meu filho Para a escola Quando eu saio do quarto Eu ouvi um gemido E eu pensei Aí é abuso Não Não pode ser Fui de ponta de pé Quando eu cheguei Na porta do gabinete Ele não estava mais de joelho Estava deitado No chão frio A camisa suada Grudada na pele O colarim virado Por cima da cabeça Ele apenas gemia E dava murro no chão Eu levei meu menino Para a escola E voltei E ajoelhei com ele Mas agora eu ajoelhei calado Não dá para abrir a boca Para falar nada Perto de um camarada Que ajoelhou ontem Cinco e meia da tarde Fiquei orando calado Dez e meia da manhã O telefone tocou Eu atendi a ligação de joelhos Era a esposa dele Ela disse assim Josué Manda Jailton parar de orar O que tinha que dar Já deu A audiência já terminou E a igreja Ganhou a calça Fica de pé Que em poder Dando glória a Deus Aleluia Dá um toque no irmão do seu lado E fala com ele assim Ore até que alguma coisa aconteça Ore até que alguma coisa aconteça Tem intimidade com Deus Invista em intimidade com Deus As coisas vão acontecer Na sua vida e para a sua alma Sem você precisar de desespero A intimidade vai gerar o milagre É por isso que Jesus No mesmo sermão Jesus disse assim Pedi e dá-se-vos-á Depois ele disse assim Não precisa pedir nada Que o pai já sabe de tudo Que vocês vão pedir Por quê? Que pedi e dá-se-vos-á Ele está falando para todo mundo Mas para quem entra Na relação da intimidade Oh, o pai já sabe Tanto é que em alguma versão A expressão diz assim Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas São privilégios O resto é privilégio O resto é privilégio Vou parar Agora é contigo e Deus Para aí É você e Deus Sou eu e Deus Nesse negócio não me cabe Essa relação é pessoal E diz aí para Jesus Eu preciso de intimidade contigo Espírito Santo está aí dentro de você Irmão Está dentro de você Pode conversar com ele Diz assim Espírito Santo Tu já és meu íntimo Então torna-me íntimo teu Diz para o Espírito Santo Eu quero intimidade Eu vou lhe dar um minuto Para você fazer a sua oração E vamos ver o que vai acontecer O que vai acontecer? Ele é um país Obrigado Espírito Santo Eu vou lhe dar um minuto Isso nunca está Não e a minha filha Eu vou deixar o Sinulo É verdade Eu vou deixar o Sinulo É noite Queiva o Sinulo pode dar glória a Deus pode levantar a mão pode pular, pode falar em línguas pode sentir a presença de Jesus mas acima de tudo mergulhe, mergulhe, mergulhe mergulhe na intimidade mergulhe em Deus aleluia levanta assim a tua mão por gentileza e diz comigo Senhor libera a sua vida a unção do teu Espírito em nome de Jesus estenda a mão em direção a quem está do seu lado pode pegar no ombro se for o caso ou não segura na mão se for o caso ou não mas comece a ministrar sobre esta pessoa agora o Espírito que estava em Moisés saiu encheu 68 mais dois que estavam no arreal hoje ele já está em nós já está em nós já está em nós então vai acontecer algo grande na nossa vida se nós investirmos nesta relação vai acontecer algo grande na parte de Deus Espírito Santo contagia esse lugar contagia esse lugar contagia esse lugar contagia esse lugar toma posse desse lugar arrebata a mente e a alma toma posse da vida do teu povo deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir recebe a cura agora recebe a cura agora recebe a cura em nome de Jesus recebe a cura em nome de Jesus recebe o batismo com o Espírito Santo agora em nome de Jesus você que está desviado da igreja sinta o Espírito na graça te trazendo de volta para Deus ministro cura sobre quem está do seu lado ministro receba a autoridade de Deus nós estamos no lugar da intimidade nós estamos no jardim de Deus aleluia pode ministrar cura sobre quem está do seu lado lá atrás lá fora ministro e milagre na casa dessa pessoa tem gente que saiu de casa e deixou um marelo virado de pouca cabeça há um milagre sendo liberado nesta noite já vê a vida de quem entra na presença de Deus seja curado, seja curada receba a vitória, receba a vitória não sai daqui sem sentir nada não sai daqui sem sentir nada receba o toque da revolução se você não tiver sentido nada encosta em alguém que está chorando aí encosta em alguém que está falando em línguas aí Jesus está dizendo entre na minha intimidade e não se preocupe com mais nada porque eu vou cuidar do resto pastores 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 cada pastor sem tem seu desafio na igreja que trabalha cada pastor tem seu desafio no ministério que desenvolve Jesus está dizendo entra em intimidade comigo e eu resolvo as questões pra você eu quero ouvir Senhor um coral de línguas estranhas agora Espírito Santo grande maestro rege agora um coral de línguas espirituais rege agora um coral de línguas espirituais rege agora ele está sentindo a presença de Deus levante sua mão dê o glória diga aleluia eu quero agora já devolvendo o microfone ao pastor convidar à frente todas as pessoas que ouviram a palavra de Deus e querem nesta noite uma aliança com Cristo você que está afastado da igreja e sentiu saudade desta intimidade em nome de Jesus levante uma das suas mãos onde estiver e venha andando eu quero orar por sua vida aqui com a igreja e com os pastores você que está afastado da igreja o irmão quando a pessoa sair do seu lugar ajude-o a chegar até a frente você é amigo ou amiga que sabe que nesta noite precisa entregar sua alma ao Senhor Jesus e quer se render a Ele saia do seu lugar agora alguém vai vir contigo alguém vai vir contigo em nome de Jesus eu estou lhe convidando eu vou pedir a igreja agora veja a pessoa que está do seu lado se é um amigo que nos visita uma amiga conversa com ele querido conversa com ela e convide essa pessoa para vir à frente e acompanhe-o já está vindo ali a primeira preciosa vida venha com ele venha com ela em nome de Jesus e sinalize que está vindo eu preciso devolver o microfone mas eu quero orar por estas pessoas com a igreja em nome de Jesus Cristo esta é a hora de Deus para a sua vida se o irmão estiver vindo com alguém o irmão mesmo acena assim com a mão e me avisa para que eu aguarde a chegada desta pessoa lá atrás é possível que haja alguém estou lhe aguardando enquanto Samuel Mariano louva nós aguardamos que estas pessoas que ainda virão cheguem a fim de orarmos por elas venha em nome de Jesus venha você que se afastou da igreja venha você que desanimou na fé venha você que ainda não experimentou a dar de voz a graça venha Cristo esta noite nós vamos orar por tua vida ouça o louvor e venha andando em nome de Jesus Vem pela cultura e vendê-me vem 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 Amém.